Fala galera da 1º round, 3ª edição do Crossroads in the Fight Aqui ao meu lado, Gabi Alves, da 3ª Team Que venceu na decisão dividida dos juízes Conta pra nós como é que foi essa vitória Olha, foi na verdade minha primeira luta Tô estreando agora aqui no evento E também já tinha lutado um interninho aí Mas nada como lutar aí no evento, né? De ponta, que nem o Ayrton e a Denise estão fazendo Gostei muito, tentei largar meu jogo ali e deu certo Então vamos pras próximas aí Então já que foi tua estreia, já nessa decisão Conta pra nós então, já tem expectativa pra um novo duelo aí? Teu treinador já tá aí perto O que você pode dizer? Vai lutar logo em seguida? Como é que tá essa? Quem sabe ano que vem a gente volte Melhor, né? E mais preparado pras próximas E o treinamento, como que tá sendo? Como é que foi? Conta pra gente aí Aonde que você treina? Como que foi? Eu treinei muito duro, né? Dobrei meu ritmo de treino aí pra essa luta Foi bem intenso porque eu nunca tinha perdido peso aí pra poder lutar Então, eu treino com o Teixeira já há mais de, acho que há uns sete anos Eu tô aí numa longa data aí treinando, 12 anos E primeira vez que eu consegui, né? Que me deu essa oportunidade e a Denise pra poder ver como é que eu tô, na verdade, né? Então foi um desafio pessoal aí Pra mim que consegui superar minhas expectativas É isso aí, parabéns Gabi Alves aqui na terceira edição do Crossroads in the Fight Parabéns